Eu vou provocar você em alguns pontos que ficou bem aberto no seu plano de governo, inclusive você está com ele aí em mãos, né? Por exemplo, tem um ponto lá que diz assim, iremos avançar com saneamento básico em patos. O parágrafo segue, mas não diz especificamente o que é. Então, tenho aqui a oportunidade de você dizer o que é que você vai fazer para avançar no saneamento básico em patos. Olha, a parte do saneamento básico, nós vamos cuidar cuidando dessa estrutura que nós temos hoje, que infelizmente não é a que nós queremos. Nós vamos cuidar dessa parte do saneamento, cuidando do setor de galerias. Nós temos aí oito equipes trabalhando todos os dias. Infelizmente, um problema que não é nosso, mas é do Estado. Mas eu quero dizer, Felipe, que hoje eu falava com o doutor Marcos Vinícius, presidente da Cajepa, e ele nos dava a boa notícia de que o governo do Estado vai investir agora 97 milhões de reais no saneamento básico de patos. Então, na hora que nós dizemos isso, nós dizemos da parceria que temos com o governo do Estado. O governo federal, o presidente Lula, anunciou há pouco tempo um PAC. Dentro desse PAC, 47 milhões para o saneamento de patos, para ampliarmos a quantidade de esgotamento da nossa cidade. E Marcos Vinícius me dizia hoje que foi aprovado um projeto, inclusive esse projeto foi votado quando a gente era deputado estadual, autorizando o governo a fazer o Estado, e agora uma agência francesa já autorizou mais 45 milhões de reais. Ao todo, 92 milhões de reais serem investidos no saneamento. O do PAC vai demorar um pouco mais por conta do projeto? Isso, só empates. Só empates. Tem uma parte no saneamento que foi feito ali na área do Jardim Queiroz, Belo Horizonte, na época do ex-prefeito Dinaldo. Pela FUNASA. A CAGEPA está resgatando esse projeto, tem uma parte da tubulação já feita, eles vão tentar colocar para funcionar. Segundo o doutor Marcos Vinícius me dizia que quando aplicarem esses 92 milhões de reais e mais essa parte do Belo Horizonte, nós vamos chegar aí talvez aos 35% da nossa cidade saneada. Você veja o custo de uma obra de saneamento básico em Pátios. 92 milhões de reais, com mais essa área do Belo Horizonte, que já tem uma tubulação, a gente vai chegar a 35% do saneamento da nossa cidade. Quer dizer que evolui aí 20 e poucos porcentos. 20 e poucos porcentos. A gente vai chegar a 35. Então, essa parceria da Prefeitura de Pátios com o Governo do Estado é importante, não só para a parte de saneamento, mas nós temos diversas obras.